Eu sou a Andrea Cury, coordenadora técnica do Nado Artístico no Paineiras, mais conhecida como DEA pelas meninas, pelas minhas atletas. Trabalho também com a seleção brasileira. Fui a quatro Olimpíadas e faça que atleta de Nado Artístico em cinco Olimpíadas. O Nado Artístico começou no Paineiras em 1989. Eu tinha sido atleta desse esporte e a treinadora Marcia Leite, que trabalhava no clube na época, me ligou e falou olha, comecei o Nado aqui esse ano, em janeiro, e o esporte está crescendo, eu preciso de ajuda, você consegue vir? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu adorava ajudar a minha técnica a criar as coreografias. Então eu vim, animadíssima, eu estudava publicidade na época, fazia faculdade de publicidade na FAP, e eu vim pra cá em agosto de 89. Aí, no ano de 90, eu comecei a fazer educação física pra poder me profissionalizar e trabalhar com isso, seguir carreira. O Nado Artístico é a minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que eu faço muito bem feito porque eu gosto muito, isso me motiva, então fica aquele círculo vicioso, né? Eu faço bem feito porque eu gosto, e aí o fato de eu gostar acaba ficando bem feito, e isso me faz gostar mais ainda, então é uma bola de neve assim. O Nado Artístico no Paineiras, ele é uma referência nacional, a gente está sempre disputando o primeiro lugar do pódio, em várias categorias, principalmente nas categorias de base, a gente tem tido excelentes resultados, sempre entre os três primeiros, mas a gente está sempre disputando o lugar mais alto mesmo, e a gente tem conseguido em todas as categorias de base, por muitos anos seguidos. Então a gente é uma referência no Brasil, e nos últimos anos a gente tem competido o Panamericano Interklubes da União das Américas, e a gente tem tido medalhas também nesse tipo de competição, então o Paineiras está começando a aparecer lá fora, né? E fora que eu como treinadora do Paineiras, desde sempre, sempre que eu estou na Seleção Brasileira, também acabo representando o clube e a Seleção Internacionalmente. A categoria de base do Paineiras é sempre muito alimentada, as crianças vêm do formativo, do nada artístico do formativo para o competitivo, e são sempre muito motivadas a engrenar nesse esporte, e elas ficam, a gente fala que elas são mordidas, né? Que elas ficam contaminadas pelo esporte, porque elas percebem o ambiente, elas gostam de fazer coreografia, é um esporte que normalmente elas gostam de ter música na piscina, não fica só nadando, então elas se motivam, criam muita amizade, como a carga horária é extensa, mesmo para as categorias de base, elas acabam ficando muito amigas entre elas, as famílias também, então normalmente o ambiente é muito bom, e cria esse celeiro de futuras atletas excelentes, de nível nacional e internacional. É toda criança que gosta de música, que gosta de natação, meninos e meninas, tá? Porque hoje o Nado Artístico também é para meninos, então a gente tem o dueto misto, que é formado por um menino e uma menina, com provas internacionais, então a gente está começando a alimentar esse músico muito também, nas categorias de base, para a criança já aprender e poder competir nas categorias de cima, né? Então assim, não tem um perfil específico. O ideal é um biotipo longilíneo, com flexibilidade, que tenha bastante adaptação ao meio líquido, mas a gente trabalha com todas as crianças que se inscrevem. Hoje em dia, para participar da criação de coreografia, eu conto muito com as atletas, né? Porque elas me trazem também as novidades da idade delas, do que elas gostam. Claro que a gente faz um filtro, mas normalmente a gente escuta todo mundo, elas trazem música, elas trazem ideias, às vezes elas trazem a temática, vamos fazer essa coreografia de Mamma Mia, vamos fazer de Brothers, vamos fazer de Beatles, elas trazem uma bagagem muito legal e a gente vai construindo juntas, na água também. Elas participam muito da parte de criação e me dão ideias, e fazem aulas de alçada, de acrobacia, para trazer para a água. Então ela é multicultural e eu conto com todo mundo. As coreografias do Paineiras têm uma característica muito artística. A gente acaba priorizando esse lado, porque acho que as atletas se divertem mais. A gente conquista o público e com isso a gente ganha arbitragem. Então acho que é um ponto forte e é uma característica minha, então a gente aparece muito na água. O Paineiras acabou virando um clube de tradição e referência. A gente está aqui já, esse é o 30º ano, com 30 anos de nado artístico. E logo em 89, quando eu entrei aqui, tinha uma equipe com talento, fora do comum, muitas meninas, muito talentosas, e as gêmeas, Isabela e Carolina e Edmoraes, que eram totalmente fora da caixa. Elas tinham 9 anos, eram super altas, com uma perna super longilínea, uma ponta de pé maravilhosa. E já um talento artístico e uma pegada de coreografia que eu nunca vi no Brasil até hoje. Então assim, elas de cara, elas entraram, elas foram campeãs brasileiras, campeãs sul-americanas, começaram a crescer no cenário internacional. Quando elas eram juvenis, elas já foram convocadas para competir na categoria acima, fora do país. Quando elas eram júnior, elas foram mundial adulto. era uma categoria muito mais forte e elas tiveram um resultado tão bom que a FI na Federação Internacional mandou um diploma, justificando, parabenizando as meninas para a confederação e para o paineiro. Então assim, onde elas iam, elas paravam na piscina. E além da parte artística, elas tinham uma coisa de alma, muito forte. Quando elas andavam em ver, elas tinham uma entrega muito forte para o esporte. Então acho que assim, a tradição começou com elas. eu era muito novata na época e eu cresci com elas. E a gente começou a ir para a Campeonato Internacional, um atrás do outro. E no ano 2000, elas foram para a Primeira Olimpíada e eu fui junto. Então assim, foi um aprendizado em conjunto, a gente cresceu muito. E a partir daí, quem foi entrando, foi pegando essa bagagem, e a minha bagagem também, de ter participado de tudo isso com a Gêmeas, de passar, poder dar essa devolutiva para o clube, de alimentar isso nas próximas atletas. Eu me lembro que em 2004, de novo, elas foram para a Segunda Olimpíada, já muito mais experientes, muito mais tranquilas. Elas foram finalistas das duas Olimpíadas, é o único dueto do Brasil que até hoje tem final olímpico, elas têm duas. Em 2004, quando elas voltaram, elas perguntaram para mim, nossa, quem é essa garota? Falei, a Nayara, que foi a nossa próxima atleta olímpica, que em 2008 representou o Paneiros, representou o Brasil na China. Aí logo depois de 2008, a Nayara convenceu a Lara, que era a duetista dela, falou assim, vamos para o Paneiros, vamos treinar na estrutura do Paneiros, a gente tem uma equipe multidisciplinaria excelente, a DEA, e daí elas convenceram a confederação que o dueto olímpico voltasse a treinar no Paneiros. E aí a gente fez o próximo ciclo de 2009 a 2012 aqui dentro. Então foi outra Olimpíada com duas atletas, daí a Lara se federou pelo Paneiros também acabou virando uma atleta Paneirense. E a Lara foi para 2012 e 2016. Então só assim, cinco Olimpíadas seguidas que o Paneiros tem como atleta representando. Então óbvio que a gente acabou virando um clube de referência, né? A gente sempre tem um atleta muito forte e cinco Olimpíadas não é para qualquer clube, né? Mas na Olimpíada de 2016 o treinamento foi no Rio de Janeiro, então eu não participei, né? Eu não quis sair de São Paulo e também não largo Paneiras. Então eu não participei do ciclo olímpico de 2016. E aí, em 2016, eu recebi o convite da Rede Globo para ser comentarista do Nado Artístico nas Olimpíadas. Foi um convite muito especial. Meio que coroou para mim a Olimpíada porque eu participei de uma outra forma, né? Tanto muito intensa dentro do Nado Artístico porque eu ia para a piscina e eu ia para os estúdios da Globo. Então eu tinha que dar a minha opinião um pouco imparcial, apesar de ser brasileira e torcer para o Brasil. Mas foi muito interessante porque eu pude participar de vários outros esportes. Eu senti a Olimpíada de um prisma que eu nunca vi, né? Nas outras Olimpíadas eu vi, assim, Vila Olímpica, piscina, piscina, Vila Olímpica. Quando acabava o Nado, a gente voltava no dia seguinte. Então, assim, se eu desse sorte, eu ia conseguir assistir uma prova de atletismo ou uma prova de basquete, alguma prova, num dia, na véspera de vir embora. E em 2016, foi uma Olimpíada que eu realmente aproveitei tudo, curti muito o Nado. Tem tanto envolvimento, tem tanta cobrança porque é um peso muito grande se carregar o país de uma Olimpíada. dá um peso muito grande mas tem um rolêzinho daqui dentro, né? Então, eu fui numa vibração diferente de participar de todos os esportes e foi muito legal. Eu queria convidar os associados do clube a trazerem seus filhos, crianças de até 10 anos, meninos e meninas, pra conhecer o nosso esporte, pra participar disso. Tenho certeza que eles vão adorar.